Toma tiro, seu safado! Caraca, mano! Olha isso! Não, esse jogo aqui é o jogo mais épico de zumbi que eu joguei na história da minha vida. Fala, pessoal! Aqui é o Mike, começando mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, galera, eu vou jogar aqui um jogo que... Mano, é a primeira vez que eu tô jogando, pra ser bem sincero com vocês, que é um jogo chamado The Killing Floor 2. Eu jogava bastante o primeiro, mas falaram que o 2 é melhor ainda, galera. E pra quem não sabe, é um jogo de zumbi. Estou aqui no servidor online com várias pessoas. E, mano, a gente vai matar um monte de zumbi aqui, velho. Beleza, vai começar agora a leva número 2. E, galera, isso que tá no difícil, então vai ser bem difícil, mano. Ai, meu Deus, já tem zumbi ali! Tira na cabeça! Mano do céu! Caraca, o zumbi explodiu, velho! Que louco! Meu Deus do céu, tem muito zumbi, galera. Tem um robô, velho! A gente tá na classe aqui, pistoleiro, galera. Olha só que louco, mano, as pistolonas que a gente tem, velho. Sai pra lá, zumbi! Ah, ele tá vindo, galera. Cabeça, na cabeça. Esse robô não morre! Toma a bala! Caraca, ficou tudo câmera lenta. Meu Deus do céu! Corre daqui, fi! Tem esse cara aqui. Mano, olha só, essa pistolona é muito forte, velho. Mano, muito massa, muito massa. Vamos lá, vamos lá, vamos escapar, velho. Pelo jeito, a gente tem que vir pra cá, mano. Caraca, é zumbi voando, mano. Que loucura, velho. Toma, toma isso nessa cabeça, velho. Mano, que massa. A gente tem que proteger esse lugar aqui, velho. Nossa, tem um zumbi de fogo! Tem um invisível! Mano do céu, aquele zumbi vai explodir! Caraca, explodiu! Olha aí, mano, estouramos o zumbi. Não vai gritar não, não vai gritar não. Caraca, tem um atirando, tem um atirando! Boa, derrotamos, velho. Caraca, essas pistolas aqui que a gente tá é muito forte. Vamos carregar aqui nossa 12. Eu acho que acabou, galera. Boa, acabou. Vamos agora pro ponto de comércio. Como é que dá pra fazer aqui? Dá pra gente comprar mais balas, bomba de pregos. Dá pra encher nossa armadura. Vou encher. Vou comprar mais balas aqui pra nossa arma. Mano, tem muita coisa que dá pra gente fazer aqui, velho. Salva aquele cara. Olha aí, mano, tudo que é uma lenta. Bala no zumbi, bala no zumbi, bala no zumbi, mano. Caraca, só na cabeça, velho, não. Tamo arrasando com essa espingarda aqui. Ai, joga bomba, joga bomba. Mano do céu, explodiu tudo, velho. Bomba na sua cabeça. Caraca, explodiu, explodiu. Nossa, explodiu também, mano. Nossa, mano, eu tô tirando o zumbi que eu nem tô vendo aqui. Toma, ninguém vai passar aqui agora, não. Ninguém vai passar aqui, não. Menos esse robô, esse robô é muito forte. Esse robô pode passar. Aproveitar que ninguém tá vendo a gente aqui. Prega a bala do zumbi, boa. Vamos carregar nossas pistolonas aqui, que são nossas armas principais, né? Olha aí, mano, o zumbi não estoura. Boa, estouramos ele, velho. Que massa, mano. Essa classe aqui do pistoleiro é muito fera. Joga uma bomba ali. Explodiu. Nossa, galera, explodiu o zumbi aqui do lado, mano. Vamos pegar a nossa espada. Vamos espalhar o zumbi. Meu Deus, o zumbi tá me cortando mais que eu tô cortando ele. Caraca, mano. Tamo jogando o zumbi tudo pra cima, velho. Incrível, incrível. Vem, zumbizada. Vem, vem, vem. Mano do céu. Tá explodindo o gelo, velho. Caraca, congelou o zumbi, mano. Nossa, estourou tudo, velho. Incrível, incrível, incrível. Muito massa, muito massa. Tem mais um zumbi aqui atrás, vai tomar, ó. Tá na cabeça, velho. Com uma pistolinha só, mano. Galera, mais um zumbi vindo, mano. Olha isso, que barulhão, mano. Meu Deus, tem um fartão aqui. Tem um gordão atrás dele. Nossa, velho. Explodimos ele, mano. Caraca, ele não morre nem a pau, velho. Meu Deus, ele tá vindo aqui. Tem que pegar a bala dele, mano. O zumbi é muito agressivo. Toma, toma na sua cara. Toma na sua cara, tá ligado? Vamos proteger esse cara, galera. Vamos proteger ele, mano. Toma! Ai, meu Deus, ele tá vindo atrás de mim. Ferrou, ferrou. Meio fortão. Aproveita a câmera lenta pra agarrar a bala dele. Nossa, mano, matamos, velho. Caraca, eu pensei que ia morrer. Tirar na cabeça é comigo mesmo. Deu um tiro no ar, laser. Joga a bomba, joga a bomba ali. Nossa, o cara jogou. Vai explodir minha outra bomba. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Toma tiro, seu safado. Caraca, mano. Olha isso, velho. Esse aqui é o jogo mais épico de zumbi que eu joguei na história da minha vida. Estourou, estourou, galera. Mano, vou pregar a bala agora sem dó, hein, piedade. Olha isso, mano. A altura que o zumbi voou, velho. Ele bateu até lá em cima, mano. Ai, tem um aqui, tem um aqui. Nossa, estouramos ele. Socorro. Ai, eu até caí. Joga a bomba, joga a bomba. Caraca, explodiu e detonou todos os zumbis, mano. Toma, toma tiro aí, toma tiro aí. Velho do céu, a gente vai ganhar, mano. Não tô acreditando. Incrível. Caraca, o cara tá pulando em cima do zumbi. Vamos salvar ele, vamos salvar ele. Ai, eu tô tomando dano? Como assim? Tem alguém visível aqui do meu lado, velho. Toma tiro. Tiro. Meu Deus, ele tá aqui do meu lado. Socorro, 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 galera. Toma tiro, zumbi. Meu Deus, zumbi. Toma bala, amigo. Toma bala aí, tá ligado? Galera, mais duas rondas, velho. Beleza, galera. Agora temos aqui um lança-chamas duplo, velho. Uma pistola de fogo dupla. Agora a gente vai ser só na pistola aqui, mano. Joguei a 12 fora. Mete bala de fogo, mete bala de fogo. Meu Deus, eu tô atirando sem ver. Tem muito zumbi aqui do lado. Tá proibido, tá proibido o zumbi entrar aqui. Tá proibido. Mas eles abrem, né? Então essa porta não serve pra nada. Meu Deus do céu. Olha só, mano. Todos os zumbis ali explodiram. Corre dele, corre dele, corre dele. Boa leva concluída, galera. Olha só, mano. O zumbi todo queimado. Olha como ele morreu. Fera, fera. Galera, estamos na onda final, velho. Será que eu e meus amigos vamos sobreviver isso aqui? Meu Deus do céu. Eu já tô ouvindo muito barulho. Jogou uma bombinha aqui no pé deles. Tem atrás, tem atrás. Meu Deus do céu. Agora ferrou. Agora ferrou. Zumbi de todas as partes. Vai vir, é. Vai vir, irmão. Toma na sua cara. Esse não morreu ainda, mesmo sem cabeça. Você é louco. Vamos colocar fogo nesse bicho, na moral. Fecheiros de fogo, mano. Falta 69 zumbis, galera. A gente vai conseguir ganhar, galera. Nossa, explodiu tudo. Explodiu tudo. Velho, meu Deus do céu. Incrível. Olha o tanto zumbi pra eu matar aqui, velho. Que bom. Meu Deus do céu. Galera, agora é o chefe final, mano. Carniceiro rei. Abaixe-se. O raio perto do carniceiro rei. Tem dificuldade de acertar os alvos próximos do chão. Mano do céu. Impossível a gente derrotar esse monstro. Ferrou. Ele tá ali. É ele, aquele ali. Não é, não. Morreu muito rápido. Ele tá ali. Meu Deus do céu. Ele é muito grande. Tá rodando o piano. Joga a bomba, joga a bomba. O cara fechou a porta aqui. Como é que a gente vai fugir? Como é que a gente vai fugir? Meu Deus do céu. Ferrou. Toma bala, toma bala, mano. Não pete bala no carniceiro rei, velho. Cadê ele? Cadê ele? É aquele ali? É aquele ali? É aquele ali? Não, é esse aqui. Ele vai vir, ele vai vir com tudo. Nossa, ele sai rodopiando feito louco, né, mano? Como é que a gente desce bala nele aqui, ó? Ah, vamos aí. Vamos aí. Ele pregou em mim, ele pregou em mim. Segura, 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 segura. Eu vou embora daqui, galera. Vou ficar mais longe um pouco, velho. Isso aí vai matar, mano. Jesus, me proteja! Pelo amor de Deus. Mano, esses aqui tão me arrebentando, velho. Boa, conseguimos derrotar. Velho, falta pouco pra derrotar o carniceiro rei. Para de tirar, meu amigo. Você é fraco. Você é fraco. Tá ali. Ah, ele deu raio, ele deu raio. Ele vai vir feito doido, ele vai vir feito doido. Já vou jogar uma bomba aqui, ó. Pra quando ele vim, já acertar. Uh! Ele me viu, ele me viu. Ele tá mirando em mim, de novo. Nossa, mano. Olha só, mano. Tô pegando bala nele, velho. Tá morrendo, tá morrendo. Meu Deus, alguém deu escudo pra ele. Tem mais aqui atrás, mano. O carniceiro rei matou um dos players. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou demais. Último peixe. Ferrou. Alguém mata esse homem, meu Jesus. Uh! Vou morrer. Último hit. Matamos, galera. Matamos, velho. Ainda vamos... Vamos rirmos aqui nossa classe como pistoleiro, velho. Mano, incrível. Vamos pegar bala nesse zumbi, mano. Prega bala nele. Olha que legal, ficou acontecendo a pessoa. Aqui, eu vou descer a porrada nele. Mano, que massa, galera. Que massa. Despreze em gostar dos vídeos aqui de Killing Floor. Se você curtiu, deixe seu bala no like. Se inscreva no canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. E falou, tchau. Fui.